o e o acabamento ficou assim tá então agora eu vou passar para vocês só o comecinho a primeira carreira tá do acabamento da manga Ok e o restante aqui é igual tá duas carreiras de ponto baixo e essa do ponto alto e o picô bom então aqui você pode estar colocando o marcador experimentando a parte da manguinha tá então olha olha só e eu deixei aqui assim ó então aqui ó um dois três e quatro tá marquei aqui em cima bem na junção no nozinho aqui eu fiz a mesma coisa tá ó um dois três e quatro tá então aqui para mim eu experimentei e ficou bom aqui se você quiser deixar mais você pode deixar mais quiser deixar menos você deixa menos tá bom então agora eu vou fazer essa parte aqui só que eu não vou costurar eu vou fazer com agulha tá bom eu não gosto de costurar eu vou fazer assim ó uma duas três correntinhas e aí eu pego aqui na junção tá e aqui atrás eu pego na junção o nozinho e aqui eu faço um ponto baixo novamente três correntinhas e aqui eu pego na junção nozinho ó e aqui eu faço um ponto baixo então apenas assim tá e essa blusa aqui eu não vou fazer é costura nela né tá tá eu só vou usar agulha de crochê tá bom 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 então eu amarrei aqui debaixo do braço tá e eu vou fazer e eu vou fazer assim ó e aqui no ponto alto atravessado vou fazer um ponto baixo um dois dois e aqui na junção nozinho três tá então agora é só repetir no ponto alto atravessado um e dois e aqui no nozinho eu faço um ok e é só chegar aqui depois repetir a carreira mais uma uma carreira né do ponto baixo e a carreira final do ponto alto e do picô bom então aqui no barrado tá eu vou fazer assim ó então aqui eu estou aqui no espaço eu faço aqui três correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo tá aqui no espaço um ponto baixíssimo e é só repetir três correntinhas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto um ponto baixíssimo tá bom e vai ficando assim ó olha só ok é bom quando eu chegar aqui nessa parte tá eu vou fazer aqui ó no espaço é um ponto baixíssimo e uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixíssimo vou pular aqui o ponto alto vou vir aqui no espaço seguinte e faço um ponto baixíssimo aí faço três correntinhas no ponto alto um ponto baixíssimo tá bom então é só seguir fazendo assim chegando lá no final eu corto meu filho bom então olha só o decote tá na parte da frente ficou assim né aqui a parte das costas ela não ficou muito decotado tá mas ficou bem um pouquinho mais decotadinho assim do que o normal tá aqui a manguinha né se vocês quiserem uma manguinha mais larguinha vocês podem estar fazendo aqui maior ok eu quis fazer assim mais justinha né esse modelo aqui tá olha só o ponto ó ela é bem larguinha bem soltinha tá é que como ela tem bastante correntinha então ela fica mais justa por isso mesmo que eu fiz bem larguinha ficar assim tá e olha só ok então é isso gente se vocês gostaram deixa o joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau